E aí galera, a Castela aqui com mais um vídeo de Identity E até que enfim eu consegui logar Alô? Alô? Não sei como é que fala aqui no bagulho Alô? Meu nome é Castela O que está acontecendo? Meu nome é Castela Oi, Castela Oi Nice to meet you I am from Brasil Ihihihi, está falando com esse grego Beautiful You Don't speak English My English is very bad I just speak as cool My name is Castela I am from Brasil Ihihihi Small English I am spinky English Small Ing Small Ok Follow me Follow me Please Oh Follow me Follow me Cinema Cinema Follow me Follow me Todos Follow me Ow Follow me Cinema Cinema Oh Good Twitch Ah Yes Eh 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 I am From Eh YouTube Eh Estela Estela Mais Follow me Follow me Cinema Porque eu estou falando assim Meu Deus E o pessoal começou a me seguir Vem Ihihihi Galera Que massa Thank you Thank you Follow me Ai 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 Bui Ticket Follow me Please Iihihi Follow me Clay Você deu aqui Como é que eu compro o ticket Comprar um ticket Por cinema Bui Comprir o ticket Galera É Bui Popcorn Vou comprar pipoca Vui Popcorn Vui Vui Popcorn pickup Iihihi Iihihi Popcorn Aqui Popcorn Bui O Bitname O Cinema Popcorn O O Como é que eu posso fazer isso? Pega a pipoca Caramba, comprei um monte de Comprei a pipoca, maluco Thank you, popcorn Follow me, follow me Smoking? What do you smoke, huh? It sounds like Mickey Mouse Mickey Mouse, ah Mickey Mouse Don't job In seat In seat, don't job, né Oh, Betty Cessa, Betty What's your name? What's your name? What's your name, oh boy What's your name? Hey, Castella Hey, let's go to the karaoke Hey, and then you can sing for us, huh? Let's go, let's go to karaoke Okay Karaoke Sing for us Ah, sim, karaoke Também chamando o pai pro karaoke, mano Sing like Africa By Toto Ah, you are the wall Yeah, no children Nice Do you hear me? Sing, 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 sing Yes, we can Okay Bob Marley Bob Marley Bob Marley Jason is Bob Marley Abilu, abulei Abilu, abulei Abilu, abulei Spap I anak Hakkaraak DRIVE ME AWEAA卜 From you What? Hey Hey Siga-se, pessoal! Siga-se! Não, cara! Oh, Jason! Ah, sim! Como é que eu uso? Como é que eu uso a cadeira? Oh! Tasty! Oh, meu Deus! Hummm! 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 Ah, hambúrguer! Vamos lá, só uma coisa! Oh! Oh, meu Deus! Ahem! Ahem! Atencion! Abre-lo-a-bo-lay! Hade-o-nay! Wais-com! Uh! Vai! Relilio-tudei! Rô-a-rô! Hade-o-e-lou-a-billoo-a-billoo-a-bo-lay! Sim... Hade, aUN-a-arrô! The ai-a-rô, shtay-ryay-e-ray, sami! Thaain, oFqu мире! I-e, oFqu рок! Sie-an, fнее! is Gan Greiffle galera ele não tá tocando porque eu botei modo de restrição tá para não dar direitos autorais na música uuuh me seguem! obrigado! mas por favor diga, por favor, obrigado, ok, ok, ai Cesar, oh sim, o popcorn e o... por favor diga não, não quero passar nada para o inventário Popcorn! Pessoal, por enquanto não tem trabalho, tá? Não tem trabalho, o game ele tá liberado só para, tipo, apresentação, para a gente conhecer a cidade, os lugares e eu já conheci vários amigos, bom 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 Ai Ai Yes Oh Ai I bet Oh Vai Oh Oh Tell me Eh Follow me Follow me Gatinha Follow me Sit Follow me sit Please Hi Oh My God Let me Cessa Follow me Está de noite mano Vamos conhecer mais um pouco da cidade Cinema Já fui Isso aqui é o que? O banco Olha o banco maluco Caramba Olha o banco Futuramente hein Vou andar muito por aqui Interessante Quero saber porque eu estou imitando a voz do Zé Bostola aqui mano Não estou entendendo Isso aqui parece que é alguma loja de arte Ai Ai Caramba muito massa velho Olha essa praça de... Olha essa feira velho Mano galera O jogo é muito massa mano O jogo aqui sim é o game verdadeiro do roleplay galera O cara está escondido aqui mano Identity galera Caramba Caramba está fechado ainda está em construção aqui Vai ter veículo vai ter tudo galera Caramba 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 Vamos ver o que é Vamos ver onde é isso aqui Que todo mundo conversa Olha, velho Comprar campo Mano, comprar as coisas aqui, galera Armário Mano, que show, mano Aqui é o Os móveis pra gente Colocar na nossa casa quando a gente tiver Olha a televisão, mano Book, que é livro, né Cafeteira, mano Que massa, galera Ok Galera, vou ficando Com esse vídeo por aqui Valeu, deixa o like, se inscreve no canal Pra fortalecer, compartilha aí Recomendo o canal pra seus conhecidos Tamo junto, galera Uh, vai vir mais vídeo aí De Identity Agora vou namorar um pouquinho, né Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau